Pai! 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 Aí, é o papo! Pai! 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 Criminoso da putaria, o Branquinha Marne Feda Ele é traficante de buceta Criminoso da putaria, o Magrião Manifeta Ele é traficante de buceta Ele é traficante de buceta Arruma um trabalho novo, com ele não tem mais perda Ele é traficante de buceta Ele é traficante de buceta Pai! 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 Aí, é o papo! Pai! 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 Ele é traficante de buceta Liminoso da putaria, o magrião manifeta Ele é traficante de buceta Ele é traficante de buceta Arruma um trabalho novo, o coelho não tem mais treta Ele é traficante de buceta Ele é traficante de buceta Ele é traficante de buceta Ele é perena, antes não Ele é traficante de buceta